Ferrari e Haas no vídeo de hoje. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ateus Pucci e temos um vídeo basicamente sobre Ferrari e Haas, principalmente Haas, hoje. Começando pelo seguinte, a Ferrari contratou um aerodinamicista da Mercedes. Estamos falando de Gianluca Romani, que trabalhava na Mercedes desde 2019 e agora foi incorporado à Ferrari. Ele mudou seu perfil no LinkedIn, inclusive, então agora é contratado pela Ferrari. Vale dizer que o Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, já tinha falado que essa caça aos talentos da Mercedes poderia sim trazer alguns problemas para eles. E curiosamente, após a Red Bull contratar uma galera da Mercedes para o seu novo projeto de motor, nós estamos vendo a Mercedes sofrendo um pouquinho, por mais que eu ainda ache que o problema não é motor, mas sim o carro. Mas muita gente está saindo da Mercedes e isso pode ter influenciado na qualidade do trabalho, sim. É claro que é apenas uma especulação, mas está aí mais um nome saindo da Mercedes, que estava entre os principais da equipe prateada. A Ferrari vai se reforçando e a Red Bull também, justamente visando minar a Mercedes e vencer corridas. Agora vamos para um ponto importantíssimo, que é a relação Haas-Ferrari, que tem ganhado as manchetes nos últimos dias. Você deve ter visto aí talvez uma outra matéria sobre isso. E sim, tudo indica que uma investigação já está mesmo sendo feita nessa relação Ferrari-Haas, que poderia ter alguma coisa ilegal, alguma transferência de dados, etc. Mas por que isso está sendo especulado, está sendo colocado? Como a Haas começou a marcar alguns pontos nessa temporada, ela deu um salto grande de qualidade, de performance, as equipes rivais normalmente ficam preocupadas. Você vê que no ano passado, ninguém queria falar da Haas. A Haas não era um motivo de preocupação para ninguém, por mais que ela comprasse 70% do carro dela, da Ferrari. Então como ela não estava apresentando uma boa performance, ninguém ligava para ela. Então ninguém estava preocupado se havia uma lisura esportiva, porque basicamente no esporte é assim que funciona. Se o seu adversário está ilegal, mas ele não está te incomodando, então tanto faz, ele pode continuar ilegal. Agora, se ele está ilegal e te incomoda, ou até mesmo legal e te incomoda, aí você vai tentar dar um jeito de minar esse adversário. Por isso que Red Bull reclama de Mercedes, Mercedes reclama de Red Bull, Ferrari reclama de não sei quem. E todo mundo vai se reclamando, porque você vai falar de quem está te incomodando e não de quem você não está tendo problemas. Nesse caso da Haas, eles estão tendo esse problema justamente porque tem uma relação muito estreita com a Ferrari. Como equipe cliente, eles têm bons laços, mas existe um debate crescente sobre a relação, porque a Haas tem uma cooperação muito próxima. Como ela já compra motor, caixa de câmbio, por exemplo, e vários outros componentes, como a suspensão, então já tem um asterisco em cima da Haas. O Utmers of Nauer, da Alpine, fala que achava que a hierarquia ficaria quase a mesma, mas que esse salto surpreendente da Haas deve sim ser investigado e que vai confiar na FIA para chegar à conclusão certa sobre a semelhança entre os dois carros, porque num primeiro momento são carros até mesmo que lembram um ao outro, então teria algum tipo de benefício ou de semelhança, ou até mesmo de troca de informações entre ambas as equipes. Só que não para por aí, a gente não vai parar por aí apenas com essa fala do Zaffnauer, porque nós temos uma matéria muito legal do automotor no esporte, que você confere na descrição, todas as matérias estão na descrição para vocês, falando justamente dessa relação Ferrari-Haas e também do que poderia ser semelhante ou não entre as duas equipes. Como a Haas está tendo um desempenho melhor com seus cerca de 240 funcionários do que equipes que têm o dobro ou triplo de funcionários, isso já chama atenção, obviamente, por si só. A Haas tem um prédio próprio em Maranello, com cerca de 25 funcionários, e claro, o Simone Resta, que era da Ferrari, agora é chefe de tecnologia na Haas, então nós temos esses detalhes. Só que a questão do Simone Resta nem é tão preocupante, porque como as equipes grandes como o Ferrari tiveram que reduzir o pessoal por conta do teto orçamentário, eles então passaram para equipes menores, o que é normal, as equipes menores ainda podem contratar uma outra pessoa, ou eles vão contratar para justamente dar uma encorpada no seu corpo técnico. Os escritórios da Haas estão localizados na antiga ala da Ferrari, ao lado da nova fábrica, então quem quiser entrar tem que passar pela própria entrada, os sistemas de computador são diferentes, pelo menos é isso o que o Gunther Steiner acaba falando, acaba argumentando em favor da sua equipe. Nenhum funcionário da Ferrari entra lá de acordo com o Gunther Steiner. Só que como a Ferrari está lutando por vitórias e pelo título, e a Haas está com um carro rápido, pelo menos nesse início, tudo leva a crer que existe algum tipo de troca de informações. E é aí onde o pessoal está pegando no pé, porque a Haas também se utiliza do túnel de vento lá em Maranello. E é aí que a brincadeira vai ficando mais legal. Todo mundo espera que tenha uma troca de informações entre Red Bull e AlphaTauri. Todo mundo vê claramente que existe uma troca de informações entre Mercedes e Aston Martin, isso aconteceu em 2020, com a cópia do carro, tanto é que Aston Martin foi, no caso Racing Point, foi punida na época. Então as equipes têm essa relação. Só que o pessoal já encheu muito o saco da AlphaTauri quando era Torosso, não deu em nada. E também a questão da Aston Martin ficou só ali com uma puniçãozinha bem tranquila, nada demais. Portanto, fica agora tudo em cima da Haas, e as equipes vão ficar em cima enquanto a Haas vai marcando bons pontos. A principal dúvida das equipes, da Alpine principalmente, é essas equipes estão tendo um tipo de conversa, um tipo de troca de informações que vai além da conversa de bar, ou realmente nós estamos vendo apenas uma grande coincidência? Três equipes teriam pedido a FIA para verificar essa relação entre ambos os carros. É claro que ninguém afirma ter feito isso, mas tudo aponta que pode ser mais ou menos Aston Martin, Alpine e Mercedes podendo também entrar a McLaren nessa brincadeira. Só que é aquele negócio, todo mundo ali tem um teto de vidro. Se vão investigar a Haas, também podem investigar por que não Aston Martin e Mercedes. Então essas equipes acabam ficando numa situação um pouco complexa e ninguém vai falar declaradamente que está acusando. O Toto Wolff falou de uma forma irônica, por exemplo, que a Haas está fazendo um ótimo trabalho porque eles estão conseguindo fazer com que a grande Mercedes, que tem 2 mil funcionários, brigue para marcar pontos junto com a Haas. Nós vimos isso, por exemplo, no Bahrein. Teve uma briguinha ali entre Mercedes e a Haas. O Wolff pede uma reforma das regras porque essa troca de pessoal entre as equipes e também a questão de ter prédios próximos faz com que esse tipo de dúvida fique no ar de forma desnecessária. Então sim, as equipes estão todas de olho nessa questão Ferrari Haas. A matéria ainda coloca que existem poucas semelhanças nos carros além dos encontrados em detalhes. A arquitetura básica por si só pode até parecer alguma coisa, assim como a Faltari tem em alguns sidepods da Red Bull, a Williams, como da Mercedes. Mas, no geral, existem mais diferenças com o carro da Ferrari. Por exemplo, asa dianteira, chassi, asa traseira, placas de asa, aletas, sistema de resfriamento. Tudo isso é muito diferente entre as duas partes. Talvez o bico do carro seja algo mais semelhante. Mas, no geral, nada indica uma cópia de carro. O que, claro, acaba enfraquecendo o argumento de Alpine e outras equipes. Também vale lembrar que a Haas teve o maior tempo de túnel de vento entre todas as dez equipes do GRID, por ter ficado em último na outra temporada. Ou seja, ela pode ter se aproveitado muito bem disso, já que ela não investiu no carro de 2021. Ela apenas focou em 2022 e está colhendo os frutos. Então, não parece ser tão absurdo assim pra mim, Matheus, o desempenho da Haas. Mas vamos acompanhar essa tal investigação pra saber o que vão concluir dessa brincadeira toda. Existe troca de dados? Eu acredito que exista. Mas não vai ser algo no nível que a Alpine talvez esteja esperando. E você, o que você acha? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!